Já está lá, a Bíblia diz que para ele não tem passado, presente não tem futuro, ei, tu não entendeu? Vou te explicar a tua vitória que vai chegar em 2020, Deus já está lá Eu, 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 pastor, joga a lira da Silva só, não, tá bom Eu, tenho um projeto para 2020, eu paro, sento e quer ver ter projeto? É minha esposa Essa daí é terrível, não tem quem vença ela Quando está 90% para concluir, ela já vem contra o meu amor, calma, eu não aguento e estou em projeto Sabe, ela tem umas ideias, minha esposa é uma verdadeira idiota É quem tem ideia, quem tem ideia é idiota, não é? Você é idiota? Ela tem ideias, então ela é idiota Terrível Mas os nossos projetos, porque o dela é meu e o meu é dela Às vezes não, porque o meu projeto é com o meio, o dela é que eu faço a revista Mas não é, não é com o meu A gente adere, não sei o que, às vezes ela adere o meu e eu adoro o dela Mas é assim, ó Ela projeta, vamos fazer, vamos E a gente fica preocupado O filho, ela me chama de filho Será que vai dar certo? E a gente fica olhando, Deus, põe a tua mão para dar certo E liga com o pedreiro E faz assim, e manda foto, e tira foto, e tal E dá certo Mas nós temos dúvidas Tu não entendeu o que eu quero dizer? Não, só que Deus não O projeto que Deus tem para 2020 Ele não está em dúvida se vai dar certo Porque ele já está lá Porque ele vem para a tua vida Ele não tem dúvida não Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que meu filho dá para o negócio? Será que não? Ei, não Ele não tem essa dúvida Não tem dúvida em Deus Tu não vai dar certo Nem existe dúvida em Deus Tu já deu certo Tu já deu certo A tua vitória já deu certo É a vitória de 2020 Deus já está lá Como o pastor, e eu sei Eu só sei que ele já está Já deu certo Já deu certo Já deu certo Já deu certo Se não tem promessa de salvação de alguém Já vê ele aqui levantando a mão Dando glória a Deus Dando glória a Deus Dando glória a Deus Se é de saúde Já pode se ver correndo por aí Irmão, eu estou tentando te dizer Deus é fiel Aleluia Aleluia E ele está aqui Meu Deus Ele está aqui Aleluia Eu estou tentando te dizer Ele está aqui Ele é poderoso Aleluia Aleluia E Deus olhou para Abraão E disse Ei Abraão Ele disse Não Deus Deixa para lá Nem está aqui buscando Porque os anjos Não vêem como vêem Deus Inclusive os anjos Antes da queda Nem conheciam os atributos Que Deus tem hoje Se não Não teria pecado Lúcifer Deixa eu se rodar Um golpe de chá de Deus Eu vou tomar o céu Vou tomar tudo Vou fazer meu trono No acima do trono de Deus Ele pensava E comunicava com os outros anjos Só que Deus tem uma capacidade Que ele não sabia Agora sabe Por isso que ele quebrou a cara Que é De conhecer os emprendos Ele é onisciente Ele conhece tudo Aleluia Mas os anjos não Estava lá no império De Abraão Mardupe Mardupe Eu estou adorando Mardupe Porque eu aprendi a adorar Mardupe Só que tem uma coisa Tem um Deus Que eu sei que não é esse aqui Tem um vazio dentro de mim Que não preenche Por mais que eu faça Não preenche E quem sabe os anjos disseram Não que adora Deus Não serve não Aí Deus disse Porque tu não conhece o segredo Eu tenho um segredo com ele E ele tem um segredo comigo Tem um vazio dentro dele Que só eu preencho E eu vou preencher agora Chegou para Abraão E disse Abraão E o Abraão Abraão Sai da tua terra Do meio da tua terra Quem sabe os anjos disseram Não vai dar certo Não Deus Abraão Olha desse jeito Abraão Ele era Ele era caseiro Ele era agarrado com o pai Era agarrado com a família Não tem jeito não Ele vai mandar sair Abraão Ele tinha força A Bíblia diz que ele levou Todas as suas fazendas Ele não era um pau perto não Ele tinha o que ter Ele tinha condições Deus não vai dar certo Ele vai deixar o conforto Para ir embora Fazer um projeto Deu Na dúvida dele O senhor não tem dúvida Mas ele tem dúvida Não vai dar certo Deus Eu disse o quê? Eu que escolhi Eu que projetei E eu sei Aleluia O que vai dar certo Abraão Sai Abraão Abraão diz Tá bom Tô saindo agora Deus Aí irmãos Parece que eu vejo Quando Deus chegou Bum Não sei como Nem a Bíblia é Deus Não sei se um anjo E quando Deus aparece Na cortina de ofânica Como anjo O anjo do senhor Eu vejo um anjão Grandão Bonitão Fortão Mais ou menos assim Igual o pastor Jantanino Você riu por quê? Ele não dava para anjo Ele não dava não Aquele anjão Bonitão assim Sabe Abraão Como outras vezes Ele foi visitado Abraão Irmão Porque é uma coisa Às vezes a gente se alegra Com a palavra de Deus Com um versículo Com uma palavra de bênção Com uma oração Agora quando é Deus O negócio é diferente Quando é O anjo Vem e abençoa E a gente se alegra Como disse Moisés Senhor O anjo vai comigo O senhor não vai Nada Se o senhor não for Eu me sinto E não saio daqui O que é o senhor Quando é o senhor É diferente E quando o anjo Vê o que ele falou Com Abraão Eu imagino que a cidade de Abraão Ficava tremendo assim Porque eu estou falando de Deus Abraão Sai da tua terra Aí irmãos A terra de Abraão Era uma terra fértil Abraão Era rico Tinha fortes Tinha tudo E tem mais Um futuro garantido O futuro de Abraão Estava garantido Ele tinha muito dinheiro Só que tem uma coisa Quando Deus disse Abraão Sai da tua terra Do meio da tua quarentena E vai para uma terra Que eu te mostrarei Tudo aquilo que Abraão tinha Irmão E a segurança financeira Ficou pequenininha Em direção ao Deus Que estava falando com ele Ficou pequenininha Falou o que? Deus e a promessa E tudo isso que tem aqui Deixe isso para lá E já saiu Eu vou, Senhor Se tu mandou Eu vou Se tu mandou Eu vou Quem sabe alguém Disse Abraão Descedor Rapaz Tu vai fazer o que? Eu sei Aleluia Quem falou comigo Abraão Mas dá errado Abraão disse o que? Dá errado Eu voltar para a minha terra Nunca mais Você não entendeu? Você está aqui Sentado em louco Em problema Em dificuldade Ele que levanta Sai Da tua terra Do meio da tua paredela E vai para um lugar Que é eu Que vou te mostrar E você sai Alguém te vai voltar Volta não Não vai dar certo Vai Vai quebrar a cara Quebra não Porque Deus se responsabiliza Quando é Alaba Chega Não se preocupe não Não foi Deus que mandou Feito com os olhos E vai Porque Deus se responsabiliza Amém Amém Amém